E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Dragon, galera! O vídeo de hoje tá topzera demais, vamos comprar mais um Dragão Boladão aqui, que é o Spark, beleza? Serpente Veloz, que adora brincar com a comida, galera, adora brincar com a comida aqui, vamos começar aqui brotando aquele like, arrebenta no like, deixa nos comentários quem tá curtindo essa série, se vocês querem que eu continue essa série aí, então vai, dá moral, galera, dá moral, vamos assistir, e vamos jogar junto com o Tubarão aí, beleza? Mas antes de começar aqui a nossa brincadeira aqui, vamos abrir esse ovo de codorna aqui, galera! Vamos abrir esse ovo de codorna aqui, vamos ver qual mascote que vem pra gente, galera! Tomara que seja o mascote comum, seja o mascote boladão, ó galera! Só vem o mascote comum aqui pra gente, galera, só vem o mascote comum aqui pra gente! Beleza, show de bola pra... Ah, vamos voltar aqui, ó galera, ó, cadê ele? Cadê o mascote comum? Foi esse aqui? Foi... Ah não, é esse aqui, ó galera, foi esse aqui, ó, tá vendo? Foi esse aqui, vamos tirar esse grifinho aqui, vamos colocar ele, beleza? Show, ó! Duração de pontuação versus fogo, beleza! Mas nosso intuito aqui, ó, várias promoções aqui, galera, aqui não tem como assistir vídeo, né, cara? Pra ganhar a geminha aí, né? Mas vamos lá, galera, vamos obter aqui, ó, dá pra obter por gema ou por ouro, né, galera? Vamos obter por ouro aqui, a criatura aqui tá bolada, bolada! Tá bolada, vamos equipar ele aqui, ó, beleza? Show de bola, ó! O que é isso aqui? Tá fechado? Ah não, peraí, 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 é aqui, galera, é aqui, o mascotinho aqui! Beleza, esse daqui... O grife aqui, ó, comida mais 10! Esse aqui, galera, é fogo, cara! Não sei se eu vou com ele ou se eu vou com esse daqui, ó, perca de... Perda de energia, menos 50! Ou... Vou com esse daqui, galera, dano de mina, menos 10! Vou com esse daqui, galera! Porra, era só pra apertar e trocar, né, rapaziada? Só pra apertar e trocar! Vambora agora aqui pra gameplayzona, boladona! Vamos botar pra incubar esse ovo de codorna aqui! E vambora, galera, vambora que o coro vai comer, galera, o coro vai comer! Caraca, dá uma dica aqui, galera, onde encontrar essas construções aqui que tá foda, a gente não tá conseguindo achar! E aqui, galera, ó, 99 pontos! E aqui nós vamos pra... Vamos voar aqui, galera, vamos voar aqui, vambora, galera, vambora! O mapa gasta, eu não vou pegar mapa agora, não, galera, eu vou pegar mapa, não, beleza? Vambora com tudo aqui, porque a gente aqui é carne de pescoço mesmo, o coro vai comer, o coro... Vocês não assistiram os vídeos de ontem porque o YouTube não ligou pra vocês? Corre aí, galera, termina esse vídeo aqui e assiste os três, postei três vídeos ontem, cara! Tô focado, três vídeos no canal direto! Vambora, rapaziada! Opa, chegamos aí, galera! Caraca, malandro! Moleque! Olha o tamanho da criatura, malandro, olha isso! A gente tem que tomar cuidado na rebomba, galera, tem que tomar cuidado na rebomba aqui, ó! Beleza, que a gente não consegue pegar! Vambora aqui, ainda não consegue pegar, também não consegue, mas as miudinhas a gente pega geral! Caraca, a cauda é muito grande, cara, a cauda é muito grande! A gente tem que tomar cuidado na rebomba, cara, pega aí! Beleza, show, show, show de bola, ó, tá vendo aí, ó? Tem que tomar cuidado aqui na rebomba aqui, cara! Ela é muito grande, cara, muito grande mesmo! Pega ali, ó, boa! Vambora aqui, galera, vambora aqui, ó! Opa, tem outra letrinha aqui, a gente vai pegando, né? Tá aparecendo pra gente, vai pegando! Beleza, beleza, beleza! Cara, já recebeu um geninho aqui que a gente é brabo mesmo, hein, galera! A gente é brabo mesmo, beleza, show! Pega aí, ó! Pega essas formigas todinhas! O bom que ela mastiga com violência, né, galera! Ih, compadre! Olha como é que triturou, malandro! Daí! Vambora aí, rapaziada! Opa, aqui não dá, porque aqui é... É, é... Pega aí, ó! Ó, ó! Ah, moleque! Que aqui não quebra, beleza! Vamos subir por aqui, galera! Vamos subir por aqui, ó! Beleza, show de bola! Já sapequei esse dragãozorte aqui, ó! Pega aqui, ó! Pega a amarelinha! Beleza! Ó, ó, rapaziada! Não vai escapar, não! Não vai escapar, não! Vambora aqui, ó! Sobe aqui, ó! Pega o uruburrei aqui, ó! Beleza, show de bola! Vamos por aqui, galera! Vamos ver o que tem por aqui, ó! Aqui tem o quê, rapaziada? Pega aqui, ó! Pega aqui, ó! Uma morceguita aqui! Beleza! Vambora! Que a gente desce direto, né, galera! A gente desce direto! Pega o ovelha aí, ó! Beleza! Pega outra ovelha! Ó, ó, ó! Taca fogo em geral, galera! Taca fogo em geral aí, ó! Show! Desce, filhota! Desce! Ih, moleque! Ela subiu e ficou planando lá, galera! Não deu muito certo lá em cima, não! Vambora aqui, ó! Show! Show de bola! Ah, aqui, ó! Construção! Deixa eu ver se aqui as construções a gente quebrou ali! Não quebrou, não! Aquilo ali não é construção, não, tá? Aquilo ali não é construção, beleza! Show de bola! Vambora aqui, ó! Pega aí, ó! As ovelha, pega esses putas aí! Pelo menos tá conseguindo pegar as paradas melhor, né, galera! Mais rápido ali, né? E a gente tá conseguindo destruir eles facilmente, né? Pega aí, ó! Beleza! Caraca, rapaziada! Mais um nível aí pra gente aqui, ó! Mais um nível aqui, ó! Vamos subindo aqui! Beleza! Show! Pega aqui as ovelhinhas aqui, é! Pega aí, porque a gente aqui é brabo, mano! A gente aqui é brabo, beleza! Show! Eu vi um dragão aqui! Eu vi um dragão aqui! Não, era nosso, né, galera? Era nosso, bichão aí, ó! Beleza! Show! Vamos subir aqui! Vamos subir aqui! Não deu, galera! Não deu! Opa! Aí sim, moleque! Aí sim, galera! Um ovinho, né? Um ovinho! Beleza! Show! Pegamos mais estrelinha ali! Beleza! Show! Quebra aqui, ó! Quebramos aqui uma parada aqui, hein, galera! Quebramos uma parada aqui! Já desce aqui no miudinho, no sapatinho! Vamos aqui de novo aqui, ó! Agora a gente tá procurando as alturas, galera! Estamos procurando as alturas aqui, ó! Beleza! Show de bola! Vambora! Quebra aí, ó! Ah, moleque! Vai atacar, não! Ah lá! Tá vendo a cauda que eu falei com vocês? Da cauda ali no... Na bomba! Esse aqui a gente vai ter que tomar cuidado, cara! Vamos ter que tomar bastante cuidado! Caraca! Já sabe PQ ali! É, seu puto! Pega ele pro... Ah, moleque! Dragão bolado! Caraca, mano! Essa serpente aqui é do mal, mano! É, seu puto! É! Ah, nosso mascote pegou ele! Nosso mascote pegou ele! Beleza! Show! Já peguei! Já peguei! Opa! Quero pegar as construções, galera! Quero pegar as construções aqui! Pra detonar geral! Pega aí, ó! Beleza! Ah, caímos de cara na bomba, mano! E duas bombas ali? Beleza! 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 Sobe aí, tuba! Sobe aí! Pega aí, ó! Boa! E não peguei, não! Não peguei, mano! Não peguei! Caraca, vai deixar ele escapar? Ha, 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 ha! Não vai escapar, não, mano! Caraca, malandro! Esse puta ali, daquele goblinzinho ali é carne de pescoço, né? Pega o amarelinho aí, ó! Show! Show de bola! Beleza! Ah, vamos meter o pé aqui, galera! Ó, ó! Pegamos aqui, ó! Bauzinho aqui, ó! Boa, garoto! Boa! Ataca fogo em todo mundo, galera! Ataca fogo em todo mundo aqui! Porque a gente aqui é do mal! Peguei ali, ó! Caraca, dragão ali! Dragão ali, tirando onda com a gente! Ah, aqui não, parceiro! Aqui não! Vambora aqui, ó! Beleza! Show de bola! Pega ali, ó! E ele voa! Aquele ali voa! Mas não vai voar mais, não! Ha, 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 ha! Moleque! Não vai voar mais, não! Porque a gente aqui é do mal, mano! Deixou aqui, ó! Vambora, tuba! Sobe aí, ó! Beleza! Passa pra lá! Vamos ver se dá pra passar pra cá, galera! Vamos ver! Vamos ver! Ó, ó! Tem um bagulho ali de quebrar ali, hein! Tem um bagulho de quebrar ali! É porque desce direto, né, cara! Aí não tem jeito, cara! Ela ainda não dá pra ir lá em cima, não! Vambora! Pega ali, ó! Pega o urubuzinho aí! Pega o urubulinho aí! Beleza! Show de bola! Vamos descendo, galera! Vamos descendo! Vamos descendo! Porque a gente aqui é brabo! A gente aqui é brabo! Ah, é, seu puto! Tá jogando bombimim? Tá? Pega! Se não, malandro! Vai voar, não! Não vai voar! Pega aí, ó! Boa! Caraca! É de extremo bonito, mano! Caraca, esse urubu aí, mano! Tá zoando a gente, galera! Tá zoando a gente! Beleza! Show! Pega aí, ó! Beleza! E aqui, não dá pra destruir essa parada, não? Não dá, não! Mete o pé! Mete o pé! Travou aqui! Outro baú aqui, ó, galera! Boa! Pega ali, ó! Não deu pra pegar! Vamos por aqui por cima, galera! Vamos aqui por cima! Vamos aqui por cima aqui, ó! Porque aqui tem um montão aqui, ó, galera! Aqui tem um montão! Beleza! Quebrou umas paradas ali, galera! Será que é? Ó, nada, cara! Não acho as nove construções aqui, cara! Que macumba é essa? Ajuda o tubo, rapaziada! Onde pega essas construções aí? Ajuda que a gente tá no seu foco! Não se abaixa, não! Não se abaixa, não! Não se abaixa por cá! Ah, aqui, ó! Já destruiu uma parada aqui, beleza! Show de bola! Pega ele! Boa, garoto! Boa! Vamos descer por aqui, galera! Vamos descer por aqui! Pega ali! Opa! Não taca veneno na gente, não, hein! Não taca veneno! Ih, ela bruxa! Bruxa! É a bruxa? É a bruxa? É a bruxa? É a bruxa? Cadê ela? Corre! Ah, moleque! Pega aqui, ó! Boa, garota! Boa, serpente do mal! Caraca! Ela pega com violência! Cadê? Ah, aqui, ó! Ih, agora! Dá sua gargalhada agora! Dá! Boa! Cadê? Sobe aí, tuba! Sobe aí, beleza! Show! Passa por aqui! Passa por aqui! Pega geral aqui! Opa! Soltou o veneno da morte, hein, galera! Soltou o veneno da morte ali! Pra destruir a gente, beleza! Boa! Boa! Caraca! Destruímos tudo aqui! Deixa eu ver aqui! Nada, rapaz! Eu quero saber o que é as construções aqui! Beleza! Pega aí, ó! Boa, garoto! Aí sim, hein! Tacando fogo até no mato, malandro! Até no mato a gente taca fogo aqui, rapaziada! Olha isso aí! Aí sim, ó! Beleza! Show! Show de bola! Destrói o barco! Boa, garoto! Boa! Deixa eu ver aqui, ó! Caraca! Também não é, não é, não é o barco, galera! Não é o barco! Beleza! Show! Vambora por aqui, galera! Vambora por aqui! Beleza! Sobe aí, retuba! Sobe aí! Já sapeca todo mundo aí, ó! Pega essas moedinhas aí! Caraca, não! Detona aí o barco! Detona o barco! A gente é do mal aqui! Pega as formiguinha aí! Pega as formiguinha! Beleza! Show! Show de bola! Vambora, rapaziada! Aos pouquinhos a gente vai evoluindo aqui, galera! Aos pouquinhos a gente vai evoluindo! Opa! Nível de novo! Nível de novo aí, ó! Quebrei uma paradinha aqui, ó! Peguei outro caixote aqui! Ô, 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 ô! Não pode cair ali! Nas paradas ali, ó! Pega os formiguinha! Beleza! Pega esse otário ali! Ha, ha, ha! Não vai, parceiro! Vai tacar flecha na manha, rapaz! Toma aí, ó! Toma aí! Beleza! Vambora aqui, ó! É, eu não sei onde tá essas construções, não, galera! Na moral, eu não sei! Sinceramente, eu não sei nem como eu peguei elas, cara! Eu não sei nem como eu peguei elas! Caraca, peguei um montão de dragão agora, galera! Olha isso! Pega aqui, ó! Boa, malandro! Aqui tem um urubunino! Boa! Tem um puto aqui, tá? Ah, é, seu puto? É? É? Ah, adicione tubo! Ah! Adicione tubo pra destruir! Opa! Vamos destruir! Mete o pé, tuba! Mete o pé! Caraca, malandro! Vamos morrer aqui, malandro! É, rapaziada! Tentei destruir! Na próxima eu destruí aquela parada ali! Eu queria mostrar pra vocês! Comprei ele! E eu tava fazendo um teste aí junto com vocês! Caraca, serpente bolada, cara! Rapaziada! Topzera demais! Vamos ver como é que ficou aqui, galera! Vamos ver como é que ficou aqui, ó! 45 de pontuação! Beleza! Ouro obtido aí, ó! Tá show! Show de bola! Vamos ver o que nós coletamos aí, ó! Coletamos gema! Coletamos ovo de codorna aí, ó! Beleza! Recompensa aqui, ó! Beleza! Tá bonito! Tá ruim não, galera! Tá ruim não! Vamos ver aqui, ó! Ó! Quase que a gente vai pro outro, valeu? Ih, rapaz! Pra gente usar essa parada aqui, é 5.300 de ouro! No próximo vídeo eu vou trazer essa skin aqui, galera! E eu acho que eu vou trazer essa skin aqui, valeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí! Tamo junto, rapaziada! Fui!